Rush Rush Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu estou fazendo um estudo rápido do novo Coringa da DC nos cinemas Então vamos bater um papinho sobre isso nesse vídeo, que tal? Nessa arte aqui eu tentei começar um pouquinho mais cartoon e mais pro final eu acabo querendo ver o que dava pra fazer Pra chegar um pouco mais próximo das proporções reais do ator Então pro cartoon eu digo mais estilizado, né? Não foi exatamente um estudo de reprodução super fiel, mas eu sinto que eu encontrei um monte de oportunidades legais Pra treinar luz e sombra, muito interessante aqui nesse desenho Eu acho que principalmente o que mais me deu trabalho foi reproduzir na hora de escolher as cores o que é na verdade um color grading, né? Que é ali a imagem feita pro cinema tem um tratamento de cor que foge um pouco da realidade E eu acho que muitas vezes eu acabo tentando reproduzir um aspecto mais cotidiano de luz e sombra e de cores Então fazer algo que tenha uma tonalidade super verde ou coisas assim, né? Cores super frias é muito interessante, ainda mais porque é uma cena escura Então foi um desafio muito grande pensar nas cores corretas, conseguir encontrá-las ali no cubo de coisas Inspirado ali na referência que eu tinha Então certamente muitos desafios Eu também utilizo aqui nesse vídeo uma versão da técnica do dragão branco pra pintar as outras cores da cara de palhaço dele Eu fiz um desses aqui com o Coringa do Leto também, né? Há muito tempo atrás que eu fiz um videozinho assim, copiando um frame E olha só, né? Pensando bem, o Coringa vive aparecendo aqui no canal, né? Pessoal, eu gosto muito da ideia de um filme fechado sobre um personagem Ao invés de fazer tudo com um monte de continuações de universo estendido Porque, né? Ficam filmes que tem mais a intenção de continuar e de continuar fazendo dinheiro Do que realmente montar algo legal, né? Assim como o Logan, dá pra arriscar muito mais e fazer muitas coisas Quando você tem ali uma história mais fechadinha Eu sinto que o nível e o tamanho das consequências podem ser muito maiores, mais drásticas Por exemplo, no Logan tem coisas que acontecem com os X-Men Que você não veria em um mundo que tá querendo produzir um monte de filmes sobre aquilo Mas dá pra fazer as duas coisas, né? Dá pra ter filmes mais isolados e fechados contando histórias específicas Quase como se fossem universos paralelos, né? Os quadrinhos sempre fizeram isso, né? Tem ali a história principal e tem um monte de historinhas menores Que falam sobre outras coisas que são até mais interessantes do que as super Aqueles que não são one-shots ou coisas do gênero Então, eu acho muito legal ver que hoje o cinema consegue pensar um pouquinho Como era antes, né? Antes de ter um grande exemplo da Marvel conseguindo fazer com sucesso Essa ideia do universo expandido, né? Dessa coletânea de filmes que todos se unem pra fazer um monte de coisa Que, na verdade, é um monte de dinheiro, né? Bom, pessoal, assim como eu tava com o Jared Leto Que, infelizmente, teve pouquíssimo tempo de cena, né? No filme do Esquadrão Suicida Ele teve mais tempo aparecendo naquele clipe de música do Purple Lamborghini Do que no próprio filme, né? Então, tinha tanta coisa legal daquele personagem que seria muito legal ver Eu queria tanto ver, né? Ninguém viu, né? Foi tudo pro saco Tanto que tinha um monte de cenas legais no trailer Que eu fiquei ansioso pra ver não apareceram Uma delas foi até uma das que eu pré-selecionei ali na hora de fazer Inclusive, é que eu desenhei Ela não tem no trailer, né? Ele tá atirando ali com uma arma, alguma coisa assim E, antes disso, ele tira, né? Uma granada Ele tira o pino da granada com a boca Joga a granada Ele tá vestindo aquele smoking Então, nada disso a gente viu do Coringa do Jared Leto Então, vamos ver o que o Joaquim Phoenix aqui, né? Consegue fazer Porque, especialmente depois do Her Que foi onde eu consegui prestar atenção na atuação dele como um ser humano de verdade, né? Porque antes, pessoal, a gente assistia filme Eu não conhecia o nome de ninguém direito Então, eu lembro pouco do Joaquim Phoenix fazendo as coisas Então, o Her foi a primeira vez que eu vi um filme dele Agora, numa idade mais adulta E pude perceber, né? O que tinha de legal nas capacidades de atuação dele E eu acho que vai ser muito bom esse negócio Eu tô ansioso, gente A gente vai ter que ver, né? Se vai dar pra construir um Coringa legal, interessante nesse projeto Eu tô com altas expectativas Mas vamos ver, né? Se a gente vai dar com a cara na porta Ou se vai ter uma parada doida de verdade nos aguardando nos cinemas Eu sinto que esse filme, provavelmente, né? Vai focar no que precisa acontecer na vida de um indivíduo Pra que ele passe do ponto de imaginar coisas terríveis Pra realmente cometê-las, né? Talvez ver o Arthur ali, né? Ainda com uma consciência do que é certo e errado Com um senso de... Uma espécie de contenção de si mesmo E ver quais são os momentos que levam até isso tudo ir pro saco Eu sinto que, logicamente, né? Pra isso acontecer, ele vai ter que perder tudo Tudo mesmo, né? Eu acho que é só aí que ele vai conseguir fazer algo realmente louco É quando ele não tiver mais nada segurando ele no mundo, né? E eu acho que ele já vai começar como um personagem que não vai ter muita coisa E certamente não será uma transformação pontual Pelo menos eu espero que não seja Tipo, um cara super normal que, de repente, caiu num tanque de ácido Logicamente, não vai ser isso, né? Tanto que é uma ideia muito pouco interessante E certamente, as histórias de origem, né? Eu acho que eu só li uma que é o da piada mortal Eu sinto que vai ter alguma coisa parecida, né? A ideia da construção de várias situações que unidas Tornam ali o Coringa, né? Num personagem de verdade E eu acho que talvez, pessoal A ideia de o Coringa, talvez o nome, né? Ou algo assim A gente veja só no último ato ou talvez no final do filme, né? Talvez seja realmente só uma história de origem, né? E não tenha ali um grande desenvolvimento dele com a identidade Talvez tudo que ele fez antes Eu não sei É uma ideia meio small view pra um filme de vilão Eu não sei Eu não sei como é que pode ser esse tipo de coisa, né? Tá saindo agora filme solo de vilão, né? E aí a gente fica Peraí, o que vai acontecer aqui? Aí, aí Algo muito legal, pessoal Que eu gostei de fazer também Foi dar uma analisadinha na letra da música Que eles utilizaram naquele teaser, né? No screen test ali com a maquiagem Que é justamente daqui que eu tô tirando a referência da imagem pra esse estudo A música do The Guess Who De 1969 E tem um tom melancólico, né? Mas ele ainda fala sobre rir e risadas Tem um tom meio romântico, mas depressivo E essa distorção de felicidade Do riso como algo triste Eu acho que vai ser um ponto muito forte dessa história, né? Quando você ri de triste De tudo que você perdeu Você ri de maluquismo mesmo, né? E eu sinto que na letra, né? Tem partes que lembram um pouquinho Eu fico imaginando se a conexão com a letra e com o filme É proposital Claramente eles não iam escolher isso daí à toa, né? Então fica pra gente imaginar o quanto que tem, né? Mas tem uma parte ali que diz assim, né? Pois você fez isso comigo Crindo Não deveria ser assim Você tirou tudo que eu tinha E me machucou Ou algo assim A tradução é livre Eu posso ter traduzido errado E eu acho incrível como isso pode combinar com esse coringa aí E é importante lembrar também, pessoal, né? Que pra muita gente que não gostou do visual É que essa é provavelmente, né? Aquela fase bem inicial Onde o Coringa ainda tá em construção De se pintar e de se virar aquela persona, né? Do grandissíssimo loser que ele vai ser Tentando ser um humorista aí nesse começo Então talvez a maquiagem Essa maquiagem mais clássica, né? De palhaço Possa ser só uma primeira etapa Eu não sei Eu acho que essa maquiagem Com o passar do filme Eu tô tendo a impressão que não vão ser eventos com muito espaçamento Eu adoraria que o filme espaçasse quase com o tempo real Seria muito louco E eu fico imaginando realmente se ele vai manter a cara Com essa mesma pintura E só mais pro final que a gente vai ver ele de cara lavada de novo Eu fico imaginando esse tipo de coisa Então essa tinta do rosto dele vai lavando e vai lavando Pra ficar uma cara super suja E ao mesmo tempo não tão pintada Eu acho que pode ficar muito legal Na próxima ceninha que já vazaram Que liberaram pra gente ali De uma cena de gravação também no metrô Dá pra ver que não tava tão forte já Especialmente no vídeo não dá pra ver muito Mas nas fotos que liberaram Você consegue ver que já tá dando uma lavada As bordas da tinta não tão ficando tão boas Apesar que a imagem daquele screen test lá podia ser diferente Mas eu fico imaginando que se isso for acontecendo mesmo A gente vai ter uma progressiva Limpeza daquela tinta na cara dele E talvez vá ficando só aquilo que é o mais icônico Talvez o lábio vermelho só e o rosto mais branco E um monte de sujeira Talvez fique interessante Vamos ver né Quem sabe vai ser algo assim O que acaba lembrando um pouquinho a estética do Heath Ledger Da cara suja, aquarela E eu não sei se esse é o melhor caminho mesmo né Eu acho que quanto menos Você tentar se aproximar do Heath O mais fácil é de você não cair de cara no chão Mas e você? Eu quero saber de você aí O que você tá achando desse treco todo? Você tá gostando? Você tá achando que tem esperança aí? Ou você já está desanimado com o negócio do DC? Eu tô botando fé Eu estou botando fé que vai ser divertido Vai ser interessante Vai ser diferente Vamos ver galera Eu tô realmente animado E é muito legal ver essas coisas Achar esses assuntos né Que levam a gente a talvez produzir um estudo desse Então pega aí uma coisinha que você gosta Talvez um desenho, um filme, um trailer Algo que não saiu ainda, quem sabe Pra fazer um estudo também Ver uma imagem que você gostou Eu acho que isso é muito legal A gente tem que aproveitar essas circunstâncias do dia Onde a gente tem algum interesse com aquilo que a gente tá desenhando Um pouquinho diferente né Muitas vezes você vai ficar naquela cobrança Da cobrança, da cobrança De fazer as coisas, de treinar, de estudar E eu acho que encontrar algo legal pra você tentar fazer Inspirado no seu gosto pessoal É algo muito maneiro Então fuça aí Tem alguma coisa legal que você viu Que você até ficou com vontade de copiar Pra ver se você aprendia alguma coisa Mas você não foi lá Porque falou Ah, não sei o que Então volta lá Pega aquela imagem E tenta copiar Nem que seja pra ficar perfeito Não É mais pra, ó Aprender alguma coisa Perceber uma estética Perceber decisões criativas Que você não tinha visto antes Beleza? E esse é o nosso Joker O palhaço Aquele que comeu Pessoal, muito obrigado pela presença Mais uma vez aqui Em um vídeo no canal Brush Rush Eu tô muito feliz de estar sempre trazendo coisa pra vocês Queria estar trazendo mais rápido Mas eu tô achando um ritmo Que tá funcionando pra mim Eu tô conseguindo fazer as outras coisas Eu tenho conteúdo pro meu editor editar Então eu acho que tem muita coisa legal acontecendo Nessa fase do canal A gente se vê no próximo vídeo pessoal Muito obrigado, valeu e falou A gente se vê no próximo vídeo 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 A gente se vê no próximo vídeo